Ok, ok, por essa você não esperava. Uma famosa que quer diminuir o bumbum. Ela da gangue do samba. Rosiane Pinheiro, não tá feliz com o seu bumbum grandão? Eu fiz 49. Tô muito feliz, tô muito ansiosa pra fazer 50, gente. Mas eu vou usar a sua própria legenda contra você mesma. Contra não, é muito a favor. Porque você disse que fez 49 anos de pura gostosura. Não é? Você escreveu isso e eu não poderia concordar mais. A dançarina comemora o sucesso que vem fazendo com seu conteúdo adulto para assinantes na web. Ai, gente, isso pra mim de produzir o conteúdo adulto é o que é a novidade e é o que me pegou de surpresa. E aí que eu consegui perder a timidez. E hoje em dia, por ser solteira, já estar sozinha há alguns anos, poder fazer conteúdo adulto e ainda com a certa timidez. Ah, eu tô com 49. Eu me olho no espelho. E eu como digo que eu sou aquela mulher que é a mulher natural, que come tudo e que quase não malha, né? Peço ao menino pra poder, pegue um ângulo que eu fique mais gostosa. Tô aquela murchadinha na barriga e penso assim, poxa, eu tô bonita ainda. E se eu tô bonita e se eu posso ganhar mostrando a minha beleza como eu estou hoje aos 49 anos, então não, por que não? Como é que você driblava a timidez naquela época da Gangue do Samba? Porque ali você dançava horrores, virava o seu bumbu, rebolava até o chão e você aproveitou pra refazer a sua capa da Playboy. A gente pensou por que não mostrar a Rosiane 20 anos depois, né? Porque, tipo, antes fazia muita dieta, muita, muita dieta, passava fome, tomava muito laxante, aquelas loucuras pra ficar seca, né? Porque eu sempre fui muito corpulenta de família. Mas eu sou biotipo! E aí eu fazia loucuras pra ficar magra. E aí eu quis mostrar isso do antes e do agora, já com, tipo, 20 anos depois, com quase 50 anos e com o meu corpo, né? Sem tanta loucura de fazer dieta e depois de ter com o peito, né? Que antes eu não tinha peito. Aí eu pedi ela pra diminuir meu bumbum. Eu falei, então, já que eu vou botar peito, senão vai ficar tudo muito grande. Você diminuiu o bumbum? Aí eu tinha culotão. Eu era bem larga aqui. Aí diminuiu bastante, botei peito, pronto. Hoje em dia, ó, fica elegante. Antes ficava assim, tá vendo? Meu bumbum era maior. Aí eu pedi pra diminuir o bumbum, a coxa. Mesma época do peito? No mesmo dia, tudo no mesmo dia. Mas hoje em dia, as mulheres são todas grandonas. Aí eu fico feliz por isso, por hoje, de ter essa questão da aceitação, de todo mundo poder ter o corpo que quiser. Mas hoje em dia, as mulheres são todas. Tchau, tchau. Mas hoje em dia, as mulheres são todas. Tchau, tchau. Obrigado.